Uma mineira da cidade de Rio Vermelho, no Vale do Rio Doce, ela foi presa, suspeita de assassinar o ex-companheiro. A prisão foi realizada nos Estados Unidos da América. Deixa eu chamar o Miguel Brás, que ele vai me contar. Aí, Miguel, você aproveita pra suitar o caso aí, onde é que foi esse crime? Por favor, meu amigo. Oi, Nico. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. Um excelente fim de semana pra todos. Pois bem, acerca deste caso, a polícia americana, a princípio, havia sido chamada para atender uma ocorrência de acidente na cidade de Burnstable, no estado de Massachusetts. Porém, quando os policiais chegaram ao local, depararam com outra situação. Um homem de 33 anos estava com a faca cravada no peito dentro do veículo. O socorro, então, foi providenciado e a vítima foi encaminhada para um hospital. Porém, morreu momentos depois. A polícia continuou com os trabalhos e encontrou a mulher algumas horas depois. A mulher de 29 anos, que é daqui da cidade de Rio Vermelho, aqui na nossa região, na região leste. Até então, a polícia americana divulgou que ela não aceitava a separação, tampouco concordava que o homem também entrasse em outro relacionamento. A princípio, esta seria a motivação. Portanto, ela foi presa e agora terá de encarar a justiça americana, Nico. A justiça americana que tem toda a sua particularidade, né, Miguel? A nossa região aqui, região leste aqui, o nordeste, a turma sempre imigra, né? Para tentar a sorte, viver o American Dreams, o sonho americano, né? Mas, por vezes, vem esse tipo de ocorrência de lá, né? Conversava sobre isso com o consul que esteve aqui no estúdio. Como que as pessoas se perdem, cometem um crime, esquecem onde que está, né? Que no Brasil já não deveria cometer o crime. Ah, mas lá o negócio funciona. Lamentável, né, Miguel? Essa notícia chegar para a família aí, né? Da pessoa se perder nos Estados Unidos da América. E a outra família, né? Que perdeu a pessoa dessa forma, né? É um crime passional. Obrigado, viu, Miguel?